O Fancadão Mais Badalado do Piauí está aqui! O Fancadão Império do Zou! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim! Acesse o canal da Império do Zou no Youtube e no suamusica.com e curta o melhor do web! Me prenda a minha braça e não saia! Aceito esse emprego de covaia! Me prenda a minha braça e não saia! Aceito esse emprego de covaia! Se é Império do Zou, a galera dança! Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, não posso fazer! Capuné no cabelo, vigi o seu sono, sei lá! Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar! Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar! Pego sua toalha, pra quando você sair no banho! Pego sua toalha, pra quando você sair no banho! Pego sua toalha, pra quando você sair no banho! Testa esse amor em mim! Me prenda a minha braça e não saia! Aceito esse emprego de covaia! O Pancadão mais padrão do Tô Piauí! Está aqui! Aceito esse emprego de covaia! Pancadão Império do Zou! Pego sua toalha, pra quando você sair no banho! Posso ser a covaia, pra quando você fizer seus planos! Império do Zou! Quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim! Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim! Quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim! Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim! Me prenda a minha braça e não saia! Aceito esse emprego de covaia! Pancadão Império do Zou! Pequena no tamanho e gigante na qualidade!